E agora a gente vai ter, né, o game que é o maior sucesso da TV brasileira, com a nossa nova vinheta, né, nossa nova música maravilhosa. Mas vamos explicar para as meninas. É, é verdade. O tema de hoje é Go Solo, é isso? Go Solo? Não, primeiro, o nosso jogo é de quem é esse jegue. Vai aparecer uma imagem distorcida ou então não dá para entender nada. Hoje é música ao contrário. Ah, então vai aparecer uma música ao contrário. Quando vocês assistirem o programa na próxima, a gente vai ouvir um trecho de uma música ao contrário e aí você vai ter que, né, chamar o capeta lá dentro para tentar entender o que é essa mensagem satanás. E essa pessoa, né, da imagem, partiu para a carreira solo também, assim como Camila. Então é essa, né, é esse o tema. Momento de quem é esse jegue. O passo de ganho, pô. Ninguém é esse jegue, 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 ninguém é esse jegue. Gente, eu quero essa música muito para vir. Olha, se eu toque ele na celular. Olha, foi linha para roteiro. Meu Deus. A gente é do grupo separado? A gente é do mesmo time. Não, então tá... Ah, não, então a gente... Ela tá com louça. Como o tema é Go Solo, a gente puxou a Camila para o BPM. Foi de solo. E colocou a Mariah Carey Kit no lugar, no Fifth Harmony. Meu Deus. Ixi, é... É menino. Deixa aí no meio. Deixa aí no meio. O que vocês acham? Pode ser ou não? Ah, eu acho que sim. Ixi, ela já... Será que é o... O do... Já temos a nossa resposta, hein? E dá para ouvir de novo? Hã? Tá difícil, hein? Ah, é? Esse aqui? Adoro o intriga. Gente, você que tá em casa, fica assistindo a gente pelo celular, diga aqui no Twitter o que você acha. Pode ser. Eu acho que é. De quem é essa música, ao contrário? De quem é esse jegue? Vamos lá? De quem é esse jegue, hein, gente? Ó, todo mundo escreveu? Sim. Vamos dar uma olhada rapidinho no Twitter ali, ó. Toninho do Diabo, Justin Bieber. Não, Timberlake. Só que você acha que é o Zen, não é o Zen. Ah, aí o Gabriel Menezes falou, vou chutar Camila Cabelo. Gabriel Menezes, claramente, era um menino. Essa música é de um ser não identificado. Isso, é, também acho. Do Além. Ninguém sabe. Zen, Zen, não tenho a menor ideia. Justin Timberlake, eu acho que é o Capiroto. A Anny Marques, olha só que é o Capiroto. Tá na hora da plaquinha, então. Vamos mostrar as quadrinhas. Então, vá. Eu já vi a plaquinha do outro time, mas tudo bem. Viremos. Avisei, avisei. Cacudica, olha o Zen, mozão. Será? Mozão da minha filha. Será? E JT. Se a Camila confia, a gente, né? Eu também. Então, Zen e Malek contra Justin Timberlake. E agora, hein? E agora? Eu acho que nós ganhamos. E agora? Não sei, gente. Só tem um jeito de saber agora. 3, 2, 1. Meu Deus, gente. É muito bom. 2017, ó. Que coisa. Ai, tô chateada. Tô também. Isso foi intrigada. Maravilhoso isso. Tá maravilhoso. O Caio já escreveu metade. O Caio já escreveu metade. Já acabou aí? Ó, escrevemos aqui. Todo mundo já escreveu. A Camis falou que é o Rick Martin. Ah, claro. Claro, né? Pode ser. Pode ser mesmo. Algo da um doce, Zen. Tem muita gente juntando o Rick Martin. Lucas Silveira. Nossa. Pensou o seu Rick Martin? A gente perde. O Rick Martin era de qual grupo? Era do Menudo. Menudo. Meninas, mandem um beijo pra Julia, que tá louco pra você. É Menudo? Julia! Julia, beijo linda! Menudo. Isso é do Demônio, Capiroto de novo? É do Demônio. Lucas Silveira. Zen. É o Capiroto. É o Capiroto. Capiroto tá lançando um disco aí. Nossa, ninguém colocou o que a gente achou. O Justin Bieber não foi de boyband, sorry. A gente ganhou. Vamos. Vamos lá? Vamos mostrar pra quem, então. Em três, dois... Ó, de novo, Zen. Agora vai. Eu tô achando que, assim, ninguém coloca o Zen, né? Jogo na brincadeira? Tô sentindo uma brincadeira. Ela nem apagou o Zen. Não, escreveu o Diretla. Ela apagou o Zen. Agora vai. Agora vai. E a gente chutou que é o Nick Jonas. Não. Esse é o grupo Zen, né? Tudo é o Zen. Bora, até comecei a escrever o Zen. Aí eu vou ficar mais desistindo. O Gaia tava tão certo da resposta que agora eu tô com medo. Alan Brasil, eu te amo! Olha o meme que o Alan Brasil mandou. O Go Solo. Muito bom. Alan Brasil, para pouco. Rapidíssimo. Vamos revelar, então. Vamos ouvir o Capiroto revelando. Três, dois, um, Capiroto. Nossa, que lindo. Ah, vocês colocam os homens cantando pra gente achar que era Camilla. Colocar essa parte da Camilla, hein? Ah, verdade. E a música da Camilla é essa. É Machine Gun Kelly. Ah, errou aí. Não valeu. Ele ia colocar a parte dele. Vamos pro próximo? Tô animado. Óbvio dos esquilos, claro. Sim. Segundo filme. Gente, esse time tá incrível. Agora vai. Agora vai. Mulher. Vou chutar qual que é o palpite delas? Eu acho que elas vão chutar que é ausente. Olha. Hã? É? Não precisa nem... Pode sair, né? O favoritismo no cara que tá da banda. É o grupo que menos tá gastando canetinha. Olha, deixa eu vir a pagar mais. Tá ótimo. Por favor. Vamos ouvir de novo, que a Marcela tá em dúvida. Até tirou o boné. Cheira ele de verdade. É ruge, é ruge. Põe mais uma vez. Aí. Você sabe o nome da música? Eu sei, eu sei, eu sei. Então agora vale o nome da música. Quem soubeu o nome da música, leva a pôr. Corta pra ela. Cara, esse é o programa mais sustentável que tem. Porque elas não gastam canetinha. O Gai reaproveita o papel que já tinha escrito antes. Só que vai valer o desempate aqui, é o nome da música. O nome da música, eu talvez tenha esquecido um pouco. Mas eu sei dançar uma parte da música. Vamos ver? No Twitter, muita gente falando que é o Zayn. Ah, lembrei, lembrei o nome da música. E o Alex Lover falou que é a Stephanie que abandonou o CrossFox. Vamos? Vamos. Vamos mostrar a plaquinha então em 3, 2, 1. Meu Deus. Qual é a música? Qual é a música? Agora eu acertei, hein? É PILOTO. Ela não apaga mais a luz. Não, mas você sabia? Não sabia não. Sabia sim. Uma hora elas vão acertar. Um, dois, três, fala aqui. É pra chamar o Michael Jack? E quem é esse Jack? Quem é esse Jack? Mostra pra gente. Finalmente. Continuamos ganhando. Menina, eu tava confiante que uma hora ia ser o Zayn. Fofão. Tô entendendo nem? Tô entendendo nem um pouco de tanto. Se é brasileiro, se é inglês. Tô entendendo nem um pouco de tanto. Se é brasileiro, se é inglês. Genival Lacerda. Beijo, Kelvi Tube. Agora. Pode ir de novo? Bom palpite. Bom palpite. Mas pode ir de novo. Já temos aqui, hein? Marcella. 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 Talvez. Pode ser. Tem que ser rápido, hein? Tem que ser rápido. A gente tem um chute fortíssimo. Temos um chute fortíssimo aqui também. A gente também tem um chute fortíssimo. Vamos mostrar a plaquinha então. Plaquinha, a gente não acredita. A gente tem um chute fortíssimo. Plaquinha em três, dois, um. Tiago. Todo mundo escutou Tiaguinho. Copiaram da gente. Eu só acho que ele ficou olhando a plaquinha inspirar dele. Tá errado. Mas o meu tá esquecido de caneta, não dá pra apagar o céu, ainda dá pra fazer assim. E o palpite foi da sua colega de grupo. Viu? Ó, na hora que tocou ela. Falciani. Vamos revelar? Foi o Tiaguinho. Você tá querendo saber. Três a dois então. Nossa, tu arrasou mais três. Aê, Camila é melhor que a apresentação. Chegamos ao fim, meninas. Falem nas redes sociais. E quem ganhou? O primeiro, quem ganhou? A gente. A gente! O estúdio ganhou! O estúdio ganhou. O estúdio ganhou de novo. Tricampeão. Fala nessas redes sociais de vocês rapidinho aí. Pra quem quiser conhecer. Olha, eu acho que estão fazendo a denúncia. É... Instagram é 5hcoveroficial. Twitter, 5hcover. E a página no Facebook, Fifth Harmony Cover. Viu, gente? Sigam lá as meninas! Tricampeão. Tricampeão. Tricampeão.